Ontem rolou a primeira edição do Baile da Santinha de Verão 2022, evento que abre o pré-carnaval para o gigante em Salvador. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou no maior baile do Brasil. Música A galera está de parábola, parabéns, porque ela foi realmente machucando, com loucura, e eu falo assim, para a galera que estava meio despreparada naquele ritmo, caramba! Eu não senti bastante cansaço. Foi menagem, foi putaria, para eu entender, essa é o que eu dizia, foi o que eu pedia? Colheragem, não, porque está rápido, e a gente tem uma colheragem. É porque eu faço com uma voz bem nasal para dar a entonação, tipo uma folha, aí me ensina, 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 aí eu falo, foi menagem, foi putaria, uma voz meio robótica, mas enfim, a galera tem muita ativação. Eu estou tentando ativação, e quando ele tem um vento, vários conteúdos, né, então isso agrega muito para turistas, para nós mesmos, né? E aí E aí Música 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 Chegou O que você tem? Só quem já vem, a gente for do baile Joga a mão pra cima, sem o pé do chão galera O que você tem? Tchau, tchau O paredão chamando Começa no Guts, Guts e acaba no Dormador Para escolher os cachaceiros, vai Azul Começa no Guts, Guts e acaba no Dormador Apaixonadinha, você mereceu Apaixonadinha, você mereceu Família Abra a frase e diz coisa boa Apaixonadinha, você mereceu Apaixonadinha, você mereceu Eu já te esqueci, eu te ganhou Eu já te esqueci Apaixonadinha, você mereceu 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 Onde vai sair na lama, na lama, na lama, na lama da cena Pra lá, pra cá, pra lá de lá, pra cá Só o trabalho junto, eu sigo a nossa vida Pra namorar comigo, me que entender que eu sou sujeiro Pra namorar comigo, me que entender Sabe, sabe, só que joga as duas, vou sentir O que? 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 Amém. 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 Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores.